Oi pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler eu vou trazer algo um pouco diferente Um vídeo de dobraduras, sim, é bizarro, mas é super legal No início do ano eu assisti o vídeo de uma booktuber americana Eu vou colocar o link do canal dela aqui embaixo, que é a Hailey O canal dela chama Hail's Heart New York City, alguma coisa assim Eu vi que ela tinha uma decoração na estante dela escrito Read, que significa ler em inglês E eu achei super legal e resolvi procurar onde que tinha pra vender E essa decoração da estante dela, na verdade, é um livro em que você vai dobrando as páginas E daí o canto das páginas forma essa palavra E quando eu vi lá na Saraiva eu não consegui resistir e eu comprei Então hoje o vídeo é da dobradura desse livro, que é esse aqui É de uma marca chamada Artfolds e o interessante é que o livro é um livro mesmo, assim Esse livro aqui é o Jane Eyre, da Charlotte Bronte E se você abrir, ele tem o livro aqui dentro E daí o que acontece é que ele tem essas instruções Vocês podem ver essas partes aqui que são mais escuras e essas que são as partes que você tem que dobrar Bem, vocês vão ver daqui a pouco como é que é que funciona Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo num vídeo só Até porque todo mundo que já fez essas dobraduras aqui diz que o dedo dói pra caramba Mas eu vou colocar os clips, então, de acordo com o que eu vou fazendo Pra vocês verem e depois eu mostro como é que ficou o resultado final Esse é o livro e é assim que vai ficar no final depois que eu terminar de fazer as dobraduras Então chegando aqui na primeira página, eu já dobrei testando como é, pra ver como é que é Tem essas duas marcações, significa que esses lados das páginas tem que ficar encostados aqui Ou seja, você vem e faz assim, ó Assim E assim Aí o próximo É assim E assim E por aí vai Então agora eu vou começar a dobrar E vou acelerar aí o vídeo pra que não fique, né, super ultra mega boring Vocês vendo eu dobrar, sei lá, 400 e quase 500 páginas mais ou menos Ah, e eu também vou usar uma régua pra me auxiliar na dobradura Porque eu já ouvi falar aí de algumas pessoas que fizeram Que dói pra caramba depois de um tempo os dedos Então eu vou usar uma régua pra tentar evitar essa dor Então eu vou usar uma régua pra que não fique, né, super 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 Legenda Adriana Zanotto Então cheguei mais ou menos na metade agora, ó, já dá pra ver o R e o E bem certinho Não tá até demorando tanto, eu acho que usar a régua tá ajudando pra caramba Mas, né, vamos continuar agora Não tá até demorando tanto, eu acho que usar a régua tá ajudando pra caramba É a última, agora é a última de verdade, finalmente Gente, meus cacos tão doendo Opa, ainda dobro errado, né? Tadá! Aê! Finito! Ai, que bonito que ficou! Depois eu tiro uma foto melhor pra vocês verem Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo Se inscrevam no canal Me sigam no Twitter, no Insta, no Face, no Snapchat Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby E nos vemos no meu próximo vídeo Beijo! Porque eu não tenho esse tipo de expertise Eu não estudei a língua inglesa na faculdade Eu não sou professora de inglês Eu realmente não sei falar pra vocês